Isso! Ok! Então galera, transmitindo diretamente do Setor 7, eu sou o Jeff The Reviewer avisando a todos vocês que nesse sábado, a partir das 8 horas da noite estarei participando do bloco pré-start do canal Seco Plataformiano É, era só isso. Vejo vocês lá! Seco Plataformiano Seco Plataformiano Seco Plataformiano Seco Plataformiano Seco Plataformiano